Gente, se tem uma prova aqui que representa verdadeiramente um deflete da vida, coisa rápida, com edital com inscrições rápidas, prova assim com tempo curtíssimo, é esse edital de trairi. Mas calma, nesse vídeo eu vou passar pra você todas as informações para conseguir ser aprovado, tá? E vai te ajudar demais, eu tenho certeza disso. Então, se você não me conhece, seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo a esse canal. Aqui a gente fala muito sobre o cargo de agente comunitário de saúde, falamos também sobre agente endemias e eu vou te ajudar a se motivar a estudar essa prova, porque é uma excelente oportunidade, tá? Você vai entender o porquê, beleza? Antes de mais nada, primeira coisa, o salário é de R$2.640,00, ou seja, os dois salários mínimos de piso de salário determinado pela União. Então já começa aí o salário R$2.640,00. A banca responsável é uma banca que tem feito várias provas no Brasil, da região sudeste para o nordeste, que é a Banca UPA, né? A Universidade Patativa Saré. Então, uma banca extremamente confiável pra ajudar aí nessa prova. Segunda dica que eu te dou é a seguinte, existe muita chance de muitas pessoas desistirem dessa prova. Ou seja, a concorrência, ó, vai diminuir. Por causa do tempo. E faz sentido. Eu entendo, é muita coisa pra estudar em pouco tempo. Mas calma, calma aí. Você não vai ser essa pessoa que vai desistir. Você vai aproveitar a oportunidade, tá? Você tem que aproveitar, tá? Por quê? Nós estamos aqui falando de 14 vagas, claro. Essa prova está prevista para a cidade de Trairi, tá? Para as pessoas que moram na cidade, de acordo com a região do local onde a pessoa mora e aonde a pessoa vai atuar. Por quê? A pessoa precisa morar no local de atuação. Essa é a regra pra gente contar de saúde, beleza? Agora é o seguinte, as inscrições estão previstas até o dia 2 de julho. E a prova para o dia 9 de julho. Estude para a prova como se a prova fosse, assim, absoluto para o dia 9 de julho. Mas pode ser que seja adiado um pouquinho pra frente. É normal, tá? Mas é pouco tempo. É pouco tempo. Mas dá pra pegar, beleza? Outra coisa, os assuntos, por incrível que pareça, eles não estão complexos. Não vejo a banca cobrando em 25 questões assuntos complexos, tá? Então, você pegando aqui dessa premissa de que o tempo está curto, muitas pessoas vão desistir. Então, no final das contas, só depende de você. Só depende de você pegar esse tempo, não reclamar e estudar, tá? Reclame menos e estude mais. Isso vai te ajudar demais a conseguir a sua aprovação. Vai por mim. Você vai ter um desempenho acima do que você estava esperando, tá? Agora é o seguinte, aqui a gente está falando de 25 questões. E o que cai na sua prova, tá? Vamos lá. Cai português, cai conhecimentos gerais e específicas. 10 questões de português, 5 questões de conhecimentos gerais e 10 questões de específicas. Asas específicas, já montei o material pra você. Pra você já pegar e estudar sem ter medo. Porque, lógico, né, gente? Gente com o trabalho de saúde, às vezes é um assunto que você nunca viu na sua vida, nunca estudou, ou que está estudando agora, tem dificuldade de leitura e tal. Montei um PDF pra você. Pra você montar, pra você estudar aí de uma forma adequada, com teoria e com questões para você conseguir acertar essas questões aí que pode ser um abacaxi ou não, beleza? Ótimo. Teoria e questões, como que eu consigo esse material? Entre em contato na descrição, aqui no vídeo, lá nos comentários também, no e-mail, no whatsapp, pra você ter acesso ao valor de 30 reais, tá? Outra coisa, muita gente vai deixar de estudar português. Muita gente. E eu não quero que você seja essa pessoa também. Você está andando na contramão de tudo. Você está sendo a pessoa que vai ser aprovado, tá? Pra você ser aprovado, você tem que ser diferente da maioria das pessoas. Porque se a maioria das pessoas estivesse certas, todo mundo seria aprovado. Mas não, você tem que ser diferente. E você é sendo diferente como? Estudando português. Muita gente deixa de estudar português. E você não vai ser essa pessoa, tá bom? Então estude muitas questões de português. É por isso que eu mando um banco de questões pra você também, junto nesse material das específicas, pra você treinar. É claro, né, que também depende do seu esforço, ir pegando os assuntos que caem na sua prova, de acordo com o edital, tá? Tá? E ir fazendo as questões de acordo com o edital lá. Mas o banco de questões é enorme. Então é só você filtrando, beleza? Tudo isso no valor de R$30, tá? Pra te ajudar a passar. Agora, conhecimento de reais, gente, é uma coisa assim... Eu não gosto. Vou ser bem honesto que é uma coisa que é muito... Relativa. O conhecimento de reais pode cair sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas, faça o dever de casa. Se atualize. Tente entender um pouco o que tá acontecendo um pouco no Brasil e no mundo, em relação à economia, em relação à política. Pelo menos um beabá. Pelo menos uma ideia. E, com certeza, né, pegue os sites oficiais da sua cidade, prefeitura, câmera. Até o Wikipédia pode ajudar. Entente entender um pouquinho mais sobre as regiões, a região da sua cidade, a história da sua cidade, da região também em si. Isso vai te ajudar demais nos conhecimentos gerais. Bom, eu passei a fórmula. Mas, isso tudo resume a uma coisa. Você precisa estudar, tá? Isso vai te ajudar muito a conseguir a aprovação. Então, agora, no final das contas, só depende de você, tá bom? Se você tem alguma dúvida, algum comentário aqui que possa contribuir para o canal, que eu possa te ajudar, comente aqui que eu vou ter o prazer em te responder. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.